Enquanto muitas famílias comemoram o fim de ano e estão em festa para a chegada de 2018, tem mãe que chora e sofre pelos filhos. Nessa madrugada, um jovem de 22 anos foi perseguido e executado por dois assassinos bem no meio da rua. O jovem tentou correr, mas acabou no chão e tomou um tiro de confere na cabeça. Um dia antes, gente, a irmã dele foi parar na cadeia por causa de drogas. E aí, nessa guerra do crime nas ruas, é o que a gente fala, a dor sobra para quem? Natália Soares tem os detalhes dessa história e conta para a gente agora aqui na tela do DF Alerta. Os assassinos ainda correram atrás dele e deram um tiro de confere na cabeça. Segundo alguns moradores, Bruno veio correndo daquele beco ali, já alvejado. Ele teria levado um tiro no peito e quando caiu aqui, levou outro tiro. Segundo testemunhas, seriam dois assassinos. Um efetuou os disparos. Depois, eles conseguiram fugir. A polícia civil agora vai investigar a motivação deste homicídio. A suspeita que seja guerra entre quadras, aqui do Paraná Parque. Aqui no local do crime, a lei do silêncio impera, apesar de ter muitos curiosos, vendo inclusive agora a realização da perícia. Há informação que a polícia vai investigar de que Bruno cometia alguns crimes aqui na região, principalmente roubos. A irmã dele chegou à surpresa na manhã desta quinta-feira por tráfico de drogas. A perícia terminou agora e Bruno levou cinco tiros. O caso agora vai ser investigado pela sessão de investigação de homicídios da 6ª Delegacia de Polícia aqui do Paranuá. Os policiais vão tentar descobrir a motivação desse crime e assim tentar chegar até os autores do homicídio. DF Alerta falou, tá falado.